Que bom! Você tem interesse na área de logística e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! Em virtude da popularização das compras pela internet, a atividade de logística ganhou bastante destaque no mercado. Acompanhar cada uma das etapas da sua compra, da confirmação do pedido, a entrega em sua residência, nos permite visualizar mais facilmente algumas atividades ligadas à área da logística. Entretanto, muito antes do e-commerce, ela já existia nas empresas e sempre foi fundamental para sua sobrevivência. Nos mais diversos segmentos do mercado, o gestor em logística deve projetar e implementar sistemas de compras para as empresas, estabelecer o melhor tipo de armazenamento dos produtos e definir as formas mais econômicas de transporte, distribuição e entrega desses materiais. Um gestor em logística é, antes de tudo, um estrategista. Afinal, controlar a cadeia de suprimentos de uma empresa é uma tarefa desafiadora e requer técnicas e procedimentos próprios da área, aliados a conhecimentos em administração, contabilidade e legislação, por exemplo. Exatamente o que você vai encontrar no Claretiano. Aliás, com os conteúdos e atividades oferecidos pelo Claretiano, o seu talento para a área de logística vai evoluir muito, porque você vai desenvolver habilidades para dominar os processos logísticos de uma empresa, visando sempre o melhor custo-benefício em cada operação. Quer ver? Neste projeto, os alunos estudam o contexto econômico do segmento de mercado de uma indústria, bem como suas políticas de distribuição de mercadorias para seus clientes. Com os conhecimentos em gestão, formação de preços em logística e distribuição, por exemplo, eles analisam cada etapa do processo para propor de forma eficiente a melhor estratégia de entrega dos materiais, diminuindo os custos e melhorando os prazos. Viu só como o Claretiano facilita o seu aprendizado e evolui o seu talento para analisar, planejar e executar atividades logísticas? Agora é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano! Claretiano!